Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ah, mas eu devo ter muito problema mental mesmo pra estar jogando esse jogo. Ai, gente, então. Estamos aqui no Black Ops 4. Não me pergunte por quê. Não, mentira, eu vou falar por quê. Porque tá tendo modo só Sniper. É isso. Esse é o motivo de eu estar no Black Ops 4. E aí o que acontece? Falei, mano, modo só Sniper é um modo bom. É um modo bom, é um modo legal. Eu pensei, pô, já fiz uns vídeos aí. O que eu faço de diferente? Pra ficar mais legalzinho, né? Aí eu falei, porra, vou jogar de Coshka, né? Porque deve ter, tipo, um zilhão de anos que eu não jogo de Coshka. Então é isso aí. Estamos aqui jogando de Coshka no modo só Sniper. E é isso, é isso, cara. Cara, eu não... Eu nunca fui muito com a cara da Coshka, saca? Sempre achei ela meio bosta. Mas é mais de raiva mesmo, porque olha isso. Ela não é ruim, saca? Ela não é ruim. Ela é uma boa Sniper. Mas eu tenho raiva dela. Eu tenho raiva dela por causa da... Da Paladin, na real. Porque a Paladin é muito melhor, cara. Pelo amor de Deus. Nossa, é outra vida, saca? É outra vida jogar de Paladin. E aí eu ia jogar de Coshka e eu achava meio bosta. Porque comparado com a Paladin, ela não é muito boa, sabe? E no começo do jogo ela dava muito hitmark. Aí acabou que eu peguei raiva dela. Mas a Sniper em si é boa, velho. Não é ruim, não. Ela é... Ela é maltratada, tadinha. Ninguém joga com ela direito. De vez em quando eu acho uns corajosos. Uh! Só que assim, o feeling dela é muito diferente, saca? Então... Opa! Não! Não! É, perdi mais um Quad. Mas não tem nada não que eu vou pegar um agora. Ó, se liga. Um. Dois. É agora, hein? Ô, pula não, caralho! Ai, meu Deus do céu, viu? Bom, não sei, cara. Eu tô gostando de jogar de Coshka, viu? Assim, zumbi, mas, cara, eu tô sem vontade de jogar esse jogo. Não tô me vendo pegando essa versão, saca? Por falta de vontade mesmo. Porque a versão em si, ela é massa, velho. Ela é de boa. Agora, jogar até o nível 20? Eu acho que é o nível 20, sei lá. Não tô com vontade de jogar até o nível 20. Ó, um louco ali, agachado. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus! Deixa eu dar uma rilada aqui que vai. Bora, vai. Bora, vai. Bora, vai. Não, 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 não. Ô, merda! Errei de novo. Vamos dar uma riladinha aqui que vai. Ihihih! Opa! Opa! Cadê os malucos? Opa! Meu Deus! Destruição total aqui, viado. Ihihih! Ihihih! Quase que eu peguei um streak, mano. Meu Deus, os caras são ruins, mas é com força mesmo, tadinhos. Eu nem sei jogar direito com esse sniper, velho. Tô errando vários tiros besta. Tem um trouxa aqui embaixo. Olha só a impressão. Nem sei, na verdade. Bom, pelo menos essa sniper tem mais balas, né, velho? Tem seis. Eu não tô usando o bagulho lá de pôr mais bala. Vou segurar essa B aqui, velho. Mano, esses caras podiam ficar parados, pelo amor de Deus. Que que é isso, cara? É louco. Quero mais clipe aqui, viado. Quero mais clipe, hein? Mais clipe aqui, viado. Me dá um clipe aí, velho. Ô, sério. Eu vou falar a verdade pra vocês. Deve ter uns seis meses que eu não jogo com esse sniper. Só pegando do chão. Que eu pego de vez em quando. E ainda assim, não pego por vontade própria, não. Porque às vezes eu tô... Tô querendo uma arma e vem ela. Sem querer, saca. Caralho. Ô, vamos parar de dar hitmark aí. Probséquio. Probséquio. Vamos parar. Nossa, viado. Tô 25 barra 7, mano. Vai acabar o primeiro round. Vamos ver o meu clipezinho aqui, de boas. Baza trouxa. Baza trouxa. Mentira que isso foi hitmark. Tem um tiro na teta. Na teta, mano. Mano, eu tô gostando, velho, de jogar de costa. Tô gostando, pô. Diferente. Também seis meses sem usar essa sniper. Ó, o cara roubou meu... Mano, que mentira. Que mentira! Peguei dois quadrifiri, mano. As ideias. As ideias, as ideias, velho. O cara furtou meu clipe. Bora, que agora eu vou pegar um... Five-onzão. Vamos ver se sai. Five-on times two. É, pode vir, galera. Ah, mentira. Boom! Baza, filho. Não tenho tempo de ser, não. Aí, sai daqui, sai daqui. Sai, cagão. Ah, coronhada na mãe. Acho massa que eu dou coronhada pra caralho, né? Mas quando os caras vêm... Ah, não. Aí, não. Inclusive... Ai, ai. Véi, pior que eu tô curtindo essa sniper, mano. Tô curtindo. Ela tá diferente do começo do jogo. Ela tá bem melhor. Nossa, ela tá infinitamente melhor, véi. Ela é muito mais rápida, saca? Muito mais rápida. Nossa senhora. 31 barra 9. Eu queria pegar um streak, mano. Mas eu queria pegar streak no rush mesmo. Não queria pegar... Tipo... Jogando espertamente, não. Quero pegar jogando que nem um maluco mesmo. Isso, pode vir. Ih! Não, acho massa que eu cheguei por trás aqui e errei tudo, véi. E aí, champs? Bom! Todo mundo vai morrer na coronhada pra mim. Quero nem saber, mano. Nossa. Olha a merda que eu fiz, mano. Olha os caras aqui atrás, mano. Meu Deus do céu. O cara tá tranquilo aqui. Tirando em todo mundo. Mano, que bosta é essa, velho? Que sala é essa, mano? Tá bizarro isso aqui, véi. Olha isso. Ah, agora sim. Virou spawn. Pega a bandeira aí, galera. Que eu vou fechar os caras aqui. Ô, eu queria muito, véi. Um streak, mano. Caramba, tá difícil. Não quero ficar esperando os caras. Quero rushar. Era no rush. Mas eu vou focar no quadzão. Vou focar no quadzão que eu vou pegar. Roubou minha kill? Safado! Bora, bora que vai dar certo. Ó, vamos levar primeiro esse cara aqui. Não? Então tá. Vamos levar primeiro esse cara aqui. Depois a gente leva... Ninguém, porque eu errei tudo. Tem uns loucos ali. Ih, mano! O que é isso, teammate? Porra, eu tava na brisa, velho. Nossa, teammate ficou tranquilos ali esperando eu morrer, véi. Isso é louco, tio. Dá uma força aí, cara. Ô, ajuda nóis. Véi, vai ter que ser no spawn trap mesmo pra pegar esse clip. Ah! Merda, o timing é diferente, mano. O timing é muito diferente, véi. Meu Deus do céu. É isso que dá, ficar seis meses sem jogar com o sniper. Dá nisso. Vou jogar só de cósica agora. Só pra compensar os... Uns três meses que eu fiquei jogando só de paladins. Nossa, no começo do jogo eu só jogava de paladins, véi. Não tinha outra arma, não. Porque... Era muito ruim a cósica, viado. Agora eu não tô dando tanto hitmark assim. Com ela. Tá até de boas. É só mirar na teta. Que dá certo. Eu acho que eu sei qual foi meu grilo com ela. Eu achava ela feia, véi. Que ela realmente é meio feinha, saca? Ela não é uma sniper bonita. Você não fala caralho. Olha que zica, mano. Olha o style dessa sniper. Não, não tem. Ai, ai, viu? Eu espero que no próximo COD as snipers sejam bonitinhas. E ótimas de se usar. Porque, meu amigo. Pra compensar a sacanagem que foi isso aqui, véi. Uh! Ô, merda, viu? Errei, caralho. Não tem nada não, gente. Continua. Boom! Boom! É, tomei. Bom, pelo menos saiu mais um clipezinho aí. Trunks. Clipezinho Trunks. Se tivesse com a mira afiada, mano. Tava saindo umas bagaça massa. Não, ia ser a minha primeira partida do dia. Eu nem tô jogando nesse jogo, não, véi. Negócio que tá sinistro. Vamos ver quanto é que os outros caras estão. É. Com o dobro da pontuação, tá de boas então, né? Vai acabar. Vamos ver esse clipezinho. Consegui pegar mais um no... No... Se vocês querem ver mais gameplay de costa, que eu comentei pra mim. Que eu posso até trazer. Porque eu gostei dessa partida. Gostei, gostei. Achei massa. Um, dois, três, quatro. Nossa, olha isso, mano. Puta merda. É, mas é isso aí. Galera, estamos juntos. Dá like no vídeo. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.